Toda a famosa hostidade mariense, Toda repleta de beleza e encanto, Tantas nuvens cobrindo o teu céu lindo, Palmeiral balança no volteiro santo, O sol que doura os teus regatos límpidos, Oboletas que brincam em reboar, Na relva rasteiras a beleza se estraia, As cachoeiras fazem encantar, Toda a famosa hostidade mariense, Toda repleta de beleza e encanto, Tantas nuvens cobrindo o teu céu lindo, Palmeiral balança no volteiro santo, Tantas nuvens cobrindo o mar espondoso, Se enfeitando para o sol que sorri, Nossa graça em boa passarada, E no alvorada a florir, Toda a famosa hostidade mariense, Toda repleta de beleza e encanto, Tantas nuvens cobrindo o teu céu lindo, Palmeiral balança no volteiro santo, O vento revoltando das palmeiras folhas, Alvidando de beleza e encanto, Toda a famosa hostidade mariense, Bendito o teu viver e teu recanto, Toda a famosa hostidade mariense, Toda a famosa hostidade mariense, Toda repleta de beleza e encanto, Toda a famosa hostidade mariense, Toda a famosa hostidade mariense, Toda a famosa hostidade mariense, Toda refleta de beleza e encanto, Brancas nuvens cobrindo o teu céu lindo, Ao ver a balança do roteiro santo. Toda formosa, ó cidade mariense, Toda refleta de beleza e encanto, Brancas nuvens cobrindo o teu céu lindo, Ao ver a balança do roteiro santo. Toda formosa, ó cidade mariense, Toda refleta de beleza e encanto, Brancas nuvens cobrindo o teu céu lindo, Ao ver a balança do roteiro santo.